Vai colocar direto ou não? Não, só acho que o negócio está encaiado. Agora fazer igual os vídeos dos caras na internet, pegar óleo de cozinha e colocar óleo de cozinha mais barato que diesel. Não, 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 não. Então, vamos lá. E essa bateria estourou, pai. Nessa bateria, ó, o zinabre aqui, essa tampinha estava aberta. Essa tampinha aqui estava aberta. Eu estava vendo que está escorrendo o zinabre para o motor. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 Então não tem nada a ver com o diesel ruim então? Mas é o diesel ruim que faz a quebra. Ah que faz forçado hein? Olha, se quiser você não entende nada. Não. Eu um pouco. Aqui é o cabeçoto. Eu até tenho um cabeçoto lá. Aqui que faz essas palhetas que giram aqui ó, que faz sair diesel por dentro. Sim. É. Então quando você liga tem que girar. Aqui ó. Mostra aqui. Esse é do 275 mas é a mesma coisa. Então esse é o eixo cabeçoto. Esse é o cabeçoto. Vem aqui. Desce aqui. Só não tá a cabeça do rotor aqui. Que é rosqueado aqui. E as palhetas. Que são essas chapinhas. Que aquele ali é palheta de aço. E esse aqui é palheta de carvão. Daí esse gira aqui ó. Gira aqui. Daí gira essa ponta para ir dosando. Os bicos. É. E não tira nada. E diesel vem. Pois é. Mas não dá certo do 275 colocar aí no caso? Ou é o que você tá tentando? Pois é. Mas pra mim tirar o eixo. E esse cabeçoto é diferente. A diferença é aqui. Que esse aqui não é com solenoide. Esse aqui é com solenoide. Só que. Esse solenoide tá isolado. Só que é diferente as saídas aqui ó. Pois é. Tem a saída na bunda aqui ó. Esses saídas são laterais. Eu tinha que ter outras saídas. Daí saída desse é. Esse não é o bomba em pé no caso? É né? Não. Bomba em pé é aqui. Em pé mesmo. Não. 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 Eu digo esse aqui no caso. Não. Esse é o mesmo. É a mesma bomba. Só muda o jeito de sair aqui ó. O cabeçoto tem que ficar mais ou menos aqui ó. O que trava ele é uma sangria dessa. Vai nele direto. Daí aqui vai mais um negócio pra dele. Então resumindo. Aqui quase nada. O que manda a bomba injetor é a cabeçota. Daí ele tá quebrado. Daí pra tentar gastar menos. Tipo pegar esse eixo e socar no lugar do outro quebrado e passar as peças. Porque isso aqui tá bom. Pois é. Mas será que o bombista vai aceitar fazer isso? Aí que tá. Eu acho que é bom. Boa questão né? Às vezes ele vai fazer. Mas não vai dar garantia nem no serviço. É. Daí agora eu vou arrancar a lata. Pra mim tirar a injetora. Tirar tudo isso aqui. Tirar os bicos fora. E dose. Você vê como é que é. Daí eu vendo os caras. Os caras com eixo quebrado lá. E eu já tava desconfiando. Eu falei que quebrou ele. Não falei pra ninguém. Mas tava martelando a ideia. É porque igual você falou ó. A bomba injetora tava. A hora que eu tava meio assim né. Daí a hora que não mandou diesel pra cima. Pensei. Você não mandou diesel pra cima. Lá nada. Mais nada. Nem um. Nem um. Um soprinho. Pensei. Não tem como não ser. Ele tá quebrado. Desgaste. Por quê? Os contrapresos. Os contrapresos. Os contrapresos natural do tempo. Então vamos mexer com o nosso lá então pai. É. Ficar olhando. Olhando. Não dá futuro pra nós. Não. Aí tem. Ah. Tirar a bomba injetora. Eu acho que ele vai vir aqui. Às vezes. Às vezes vou tirar do meu depois né. Oxidão. Ah. Tchambeca. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vai ter que soltar a corrente, vai. Aguenta a esticada aí, ó. Tchau. Não tem aí, tinha um desse aí. Ou o pai tirou daí pra colocar do outro lado? É. Hã? Olha lá. Olha lá. Vai faltar tamanha besta. É. 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 É.